Gente, eu vou contar uma história para vocês, que vocês vão achar que é brincadeira, mas eu garanto que não é. Antes fosse brincadeira. É a história da conselheira sentimental. Uma cliente me procurou, foi em contato comigo, agendou uma consulta. Primeira coisa que ela me disse, eu não acredito nessas coisas, não acredito em trabalhos. Porém, eu já fui na igreja, eu já rezei, eu já fiz tudo o que o pastor pediu. O meu casamento está uma desgraça. Está uma desgraça. Então, eu procurei, antes de entrar em contato com o senhor, uma conselheira sentimental. Eu nem sabia que isso existia. Eu não sabia, sinceramente, eu não sabia. E aí, a cliente seguiu os conselhos desta senhora. E, bom, aí acabou o casamento. Bom, terminou o casamento. O casamento era ruim, mas ainda existia. E depois que ela seguiu os conselhos desta conselheira sentimental, o casamento acabou. E aí, por que o meu casamento acabou? E aí, eu fiquei numa situação, tanto quanto complicada, porque, ao julgar, eu digo, o casamento acabou por causa da conselheira. Conselhos errados. Conselhos errados. A conselheira que ela me falou, me deu o nome da pessoa, e eu fui procurar. Fiquei curioso, não é? A pessoa no Facebook dela está dizendo que ela teve vários casamentos. Ela tem cinco ou seis filhos. Dois no primeiro, dois no segundo, uma coisinha. Ela casou quatro ou cinco anos. Como é que uma pessoa que casou quatro ou cinco vezes pode dar conselho sentimental para firmar um relacionamento se ela não consegue firmar os dela? É essa a pergunta que eu deixo. Bruce, eu não acredito em conselho sentimental? Não, eu acredito. Eu acredito que uma pessoa que tem um relacionamento firme e que consiga conservar o seu relacionamento durante anos, enfrentando problemas, essa pessoa seria certa para fazer esse tipo de trabalho. não quem teve... Não quem teve... Poderia até dizer, mas bruxo, ela é conselheira sentimental porque ela teve várias experiências e aprendeu com os erros. É, até poderia, mas a senhora me falou a forma com que ela procedeu os conselhos e eu vou dizer uma coisa. isso poderia funcionar, sei lá, no século XV, no século XVI. As mulheres não são mais... não se tratam mulher da mesma forma como se tratava no século XVI e as mulheres também não tratam mais os homens como tratavam no século XVI. E essas conselheiras que estão por aí, não todas, é claro, é assim específico, mas eu acredito que possam ser a única. Não sabe o que está fazendo. por esse motivo eu resolvi fazer um convite para uma pessoa. Uma pessoa que já está para a vida há muito tempo ao programa Segredos Ocultos, que é uma sacerdotisa de Lirit. e eu vou fazer um vídeo chamada, um vídeo de chamada para este programa que ela já aceitou o convite e diz que vai estar presente. Vai falar sobre relacionamentos e vai começar a colocar vídeos sobre relacionamentos. ela se casou uma vez só. Então, com certeza ela sabe manter o casamento ou casou com algum tapado. Porque às vezes o cara vem tapado e vai levando o casamento, mas ela casou com uma pessoa difícil de conviver. E ela também é uma pessoa difícil de conviver. Sim, conheço bem. Então, eu sei o que estou dizendo. E ela virá e combinou comigo de gravar pelo menos uma vez por mês um programa, um vídeo, na verdade, ela vai estar no Segredos Ocultos do programa que nós vamos gravar. Mas ela me confirmou de me enviar um vídeo por mês para mim, para me publicar no meu canal a respeito de relacionamentos. Então, gente, cuidado com as conselheiras sentimentais que estão por aí. É que nem uma senhora que tem aí que ela é tudo. Tudo, tudo ela é. Ela é dançarina, bailarina, cantora, conselheira sentimental, parapsicóloga. Não dá, né? Tudo ninguém consegue. Meu abraço a todos vocês.